Então era mesmo você, não vai permitir que você use a arte das réplicas que eu criei para destruir este mundo e duplicá-lo na esperança de fugir da partitura de yoga. Eu, Necromance de hoje, ou melhor, Coronel de Antikertz, Iredatelo, a partitura reze este mundo desde seu nascimento até seu fim. Tentável pela serena, não. Você não tem o poder de julgar ninguém aqui. Suas ambições foram longe demais. E colocaram em risco as pessoas que eu vou me proteger, para reparar os museus do passado. Não posso permitir que você destrua este mundo, não é? Jamais me engano é você. Como cientista e como humano, aprendi a ver este mundo mesmo com seus erros. Graças a isso, pude entender o maior valor da vida. Acho mesmo que ainda quero prosseguir com essas pesquisas. Minha resposta é clara. Vem ter que ir, senhor! Bom... Bom...